PIS Duplicado, como resolver? Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo eu mostro como resolver o problema do PIS Duplicado. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, existem várias inconsistências que podem impedir o saque da coda do PIS para ZAP. Como a duplicidade no número de inscrição, a falha no nome da mãe do titular e a diferença no nome de casado. Se for o seu caso, você trabalhador que enfrentar esses problemas deve se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal, levando o documento de identificação oficial, a sua carteira de trabalho e comprovante de aposentadoria se for o seu caso. É importantíssimo corrigir esses erros imediatamente para ter acesso às cotas. Então você vai levar as suas informações, os seus documentos para a Caixa Econômica Federal, para eles fazerem a unificação do cadastro do PIS. Então se você tem dois PIS, eles vão fazer a unificação desses dois PIS. Essa duplicidade do número geralmente ocorre quando o trabalhador solicita uma nova carteira de trabalho e o novo número é emitido. Assim, um novo registro é gerado no Ministério do Trabalho e cria cadastros diferentes. Então não espera muito, galera. Resolva logo esse erro de duplicidade do PIS. Uma agência da Caixa Econômica Federal. Leve seu documento de identificação oficial, as suas carteiras de trabalho, caso tiver mais de uma e se for o seu caso, o seu comprovante de aposentadoria para eles conseguirem fazer a unificação dos números do PIS. Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo nos comentários. Se inscrevam no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu!